A gente vai falando agora sobre os combustíveis, viu gente? Há um bom tempo já, nos últimos dias a gente está falando sobre redução no litro do combustível e o valor do litro da gasolina, gente, e também do etanol, está mais barato aqui em Três Lagoas se comparado ao que o consumidor vinha pagando há cerca de 15, 20 dias. O combustível vem sofrendo aí uma redução e os motoristas, é claro, que estão satisfeitos. Gasolina na casa dos cinco e etanol na faixa dos quatro reais do litro. Até parece uma ilusão, mas é real. O litro dos dois combustíveis estão mais baratos em relação às últimas semanas em Três Lagoas. A gasolina chegou a custar quase oito reais e o litro do etanol se aproximou dos sete. O motivo da baixa é a redução do ICMS da gasolina de 30 para 17%, além da queda de impostos federais e a redução da pauta fiscal anunciada pelo governador Reinaldo Azambuja no início deste mês, conforme explica o diretor executivo do Simpetro em Mato Grosso do Sul, Edson Lazzarotto. Ocorre que a Petrobras, através de nota, informou ontem que reduzirá o preço do combustível, da gasolina especificamente, em 4,9%, que equivale em torno de 13 a 14 centavos em média. Importante frisar que esse realmente é uma queda de preço do produto e não de impostos, como foi os anteriormente, a semana passada, foi reduzido. Então, esperamos que os outros produtos, tanto o etanol como o diesel, também sigam a mesma linha e tenhamos outras quedas futuramente. O proprietário de postos de combustíveis, Leandro Marani, destaca que o anúncio feito pela Petrobras no último dia 19 já foi repassado ao consumidor final nas bombas de gasolina. Na medida do possível, a gente tem repassado, guardando, acabaram os nossos estoques, que é um valor considerável, o que é importante, os donos de postos, fazer, ter bastante cuidado nessa queda e, sim, repassar os nossos consumidores. E tem novidade ainda, a Petrobras ainda disse que ainda essa semana vai ter mais redução. A gente já tem uma margem de quanto? 20 centavos, no primeiro instante, contando com a diferença de semestre, que foi em torno de quase que R$ 2,00 por litro, né? E agora, me parece que vai ter mais R$ 4,00 a R$ 0,07 centavos. A nossa gasolina chegou a R$ 7,89, etanol a R$ 6,50, R$ 6,49 aí, né? Hoje, reduziu bastante, o consumidor está super contente, né? O que é importante no cenário brasileiro, no cenário economia que a gente está vivenciando. A Petrobras anunciou corte de quase 5% no preço médio de venda da gasolina por suas refinarias. Em Mato Grosso do Sul, o impacto é de em torno de R$ 0,14 a menos no litro do combustível. Outro combustível que também deverá ser impactado por essa queda no valor é o etanol, que tem em sua composição 27% de gasolina. Na prática, os anúncios feitos pelo governo estadual e federal já estão sendo repassados para o consumidor final. Na bomba, o preço do litro, tanto da gasolina quanto do etanol, já apresentam uma redução expressiva. E o consumidor só comemora. Totalmente mais barato, sensacional. Estava pagando quase R$ 8,00, agora estou pagando R$ 5,00 e pouco, quase R$ 2,00 de diferença. Perfeito. O senhor abastece no álcool ou na gasolina? Sempre na gasolina. Só quando eu vou viajar, que eu prefiro o álcool, mas dentro da cidade, 90% dos abastecimentos sempre na gasolina. Ah, sim, com certeza. O preço agora está bem acessível, né? O que estava antes estava inviável. Você abastecer carro, não compensava. Agora está bem. E como é que você estava fazendo com a gasolina mais cara? Continuava colocando gasolina ou começou a fazer rodízio, pegar carona? É isso aí. Eu fazia rodízio, pegava carona, funcionava o carro uma vez na semana, para não ficar gastando muito. Vinha o máximo uma vez aqui abastecer. Agora já dá para rodar todo dia com o carro? Quase todo dia. Não dá todo dia, mas dá para dar uma andada melhor agora. Agora aqui eu vou encher o tanque. 5 litros. É uma bis, é bem econômica, né? Vou abastecer 5 litros. Vai dar uma média de quanto? Vai dar uma média de quase 6 reais. Dá 5 vezes 6, 30. 30 reais de combustível. Vai encher os 5 litros de combustível. E um mês atrás, se fosse encher o tanque da bis, gastaria quanto? Em torno de 42 reais, mais ou menos. Então já está economizando? Muito. A gasolina, que chegou a custar próximo de 8 reais, é agora encontrada na faixa de 5,66 reais nos postos de combustível de Três Lagoas. O etanol vem sendo comercializado a uma média de 4,59 reais na cidade.